Tá legal, Rooster. Faz contato com o navio. Tô tentando. Não tem rádio, não tem radar. Nada funciona aqui. O que eu faço? Vai falando. Olha, primeiro o rádio. Empurra o... o fusível do UHF pra dentro. Tenta aí. Tem uns 300 fusíveis aqui. Pode ser mais específico? Sei lá. Era o departamento do seu pai. Eu vou descobrir. Meve, dois alvos. Posição cinco horas. Atrás e abaixo. O que fazemos? Tá, escuta. Fica tranquilo. Se soubessem quem somos, já estaríamos mortos. Bem? Aí vem eles. Qual é o plano? Põe a sua máscara. Lembra? Somos todos da mesma equipe. É só acenar e sorrir. Só acenar e sorrir. Que sinal é esse? O que ele tá dizendo? Eu não tenho a menor ideia. Não tenho ideia do que ele tá dizendo. E aquele ali? Alguma ideia? Não. Também nunca vi isso. Merda. O ala dele tá entrando na área de alcance. Escuta. Quando eu mandar, agarra essas argolas em cima da sua cabeça. É alavanca de ejeção. Merv, conseguimos vencer esses caras? Não os mísseis e armamentos deles. Então é uma luta de caça. Um F-14 contra caças de quinta geração? Não é o avião. É o piloto. Iria atrás deles se eu não estivesse aqui. Mas você está aqui. Qual é, Merv? Não pensa. Apenas faz. Me avisa quando avistar fumaça! Fumaça avistada! Fumaça avistada! Segura a firme! Merv, Merv! Deletado um! Deletado um! Aí vem o outro! Bruxeliscas, agora! Separar os manetes! Dando a volta! Eu quero ouvir o som! Eu quero ouvir o som! Pegou ele, Merv! Pegou ele! Estou dando bola! Mas o quê? Caramba! O que foi aquilo? Segura a firme! Temos que descer! O terreno vai confundir o sistema de mira dele! Aí vem ele! Fala comigo, Rússia! Cadê ele? Ainda está atrás de nós! Nós fomos atingidos! Ah, droga! Fala! Vai, Merv! Mostra aí o que você sabe! Se segura! Caramba! Caramba! Eu ouvi o som! Mandando bala! Que droga! Acabaram os mísseis! Voltando para armamento! Anda, Merv! Vamos! Você pegou ele, Merv! Ainda não acabou! É a última chance! Você consegue! Ah! Ah! Isso aí! Deletado o segundo!